O plano de eletrificação do BMW Group Brasil está mais acelerado do que nunca. Depois do lançamento do i3, iX, iX13 Mini Cooper SE, chegou a vez do novíssimo BMW i4. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O modelo também marca o cumprimento do compromisso, feito ainda em 2021, de que o BMW Group teria 5 carros elétricos à venda em 2022. O BMW i4 chega ao Brasil em duas versões, com até 590 km de autonomia na versão eDrive40 e 544 cv de potência na versão M50. Para a BMW, o futuro é elétrico, circular e digital. O lançamento do BMW i4 reforça a nossa estratégia de que até 2030, o mercado de carros premium será pelo menos 50% elétrico. Com uma autonomia excelente na versão eDrive40, e um desempenho impressionante na versão M50, o modelo vai se encaixar perfeitamente na vida do nosso cliente, que deseja um sedã cupê elétrico, esportivo e dinâmico, para um puro prazer de dirigir, afirma Axel Krieger, CEO e presidente do BMW Group Brasil. Visualmente, o BMW i4 mescla um pouco do Série 3 com as linhas do Série 4 e do esportivo M3. A carroceria sedã tem linhas Grand Coupé, com charmosos vidros sem molduras. Na dianteira, os faróis afilados, juntamente com entradas de ar agressivas, e a grade duplo rim vertical, dão um aspecto esportivo ao modelo. O para-choque traseiro tem detalhes esportivos, e um difusor de ar bem no centro, deixando o sedã ainda mais elegante, mas sem perder a sua esportividade. Versátil, o novo BMW i4 busca atender todos os tipos de clientes que procuram um carro elétrico. O modelo está disponível nas versões eDrive 40 e M50. A primeira mais focada em autonomia, tem 340 cv de potência, e 44 kg de torque instantâneo. Com esse conjunto, acelera de 0 a 100 km por hora em 5,7 segundos, e tem bateria de 80,7 kWh, que proporcionam até 590 km de autonomia. Já a versão M50 tem como foco os clientes que procuram um desempenho mais esportivo. São 544 cv de potência máxima, e 80 kg de torque imediato. Com esse conjunto, a versão M50 acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,9 segundos, mesmo tempo do BMW M3. A bateria tem os mesmos 80,7 kWh de capacidade da versão eDrive 40, mas por conta do desempenho mais esportivo e dois motores elétricos, rende até 510 km de autonomia. O novo BMW i4 também é equipado com uma tecnologia que possibilita recargas ultra rápidas de até 350 kW, em ambas as versões. Esse modo permite carregar até 80% da bateria em apenas 19 minutos. O BMW i4, assim como o BMW iX, vem com dois carregadores de fábrica, um BMW Allbox, Essential com capacidade máxima de carga de 22 kW, e um Flexible Fast Charger, com capacidade máxima de carga de 11 kW. O Flexible Fast Charger é um carregador rápido, portátil e flexível. O kit estándar acompanha um conector de três pinos, com potência de 1,8 kW, mas o cliente encontra opções de cabos que podem aumentar a potência para até 11 kW. O carregador tem cabo com comprimento de 6 metros, a maior distância no mercado. Além disso, o Flex Charger tem garantia de dois anos, assim como o BMW Allbox. Dessa forma, ao comprar o BMW i4, o cliente tem dois pontos particulares de recarga, podendo levar um sempre no carro, e facilitando sua recarga em qualquer lugar. Por dentro, o BMW i4 é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, uma incrível tela curvada que estreou no BMW iX, e recentemente, passou a equipar também o Série 3. Composta por duas telas, uma de 12,3 polegadas para o painel de instrumentos, e outra de 14,9 polegadas para a multimídia, o conjunto roda o novo Sistema Operacional 8, e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva. No quesito conectividade, o novo BMW i4 conta com o BMW Connected Drive, que fornece serviços como chamada de emergência inteligente, aviso de manutenção, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app MyBMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo, e enviar destinos direto ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com a preparação para Apple CarPlay e Android Auto. Estreada no BMW iX, a tecnologia chamada de BMW Iconic Sounds Electric, também está presente no BMW i4. A função inclui trilhas personalizáveis, compostas pelo renomado Hans Zimmer, para proporcionar ainda mais conexão emocional entre os ocupantes e o veículo. Entre os equipamentos disponíveis, destaque para os faróis full LEDs adaptativos, sistema Sparking Assistant Plus e Reverse Assist, que refaz em marcha ré os últimos 50 metros percorridos pelo veículo, ar-condicionado com controle digital automático de três zonas, BMW Comfort Access 2.0, que destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro, e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave. Além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro. E o Driving Assistant Professional, assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento, e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções. O sistema de som é da renomada Harman Kardon, com 17 alto-falantes e 464 watts de potência. Há ainda o assistente pessoal inteligente BMW, o Inteligente Personal Assistant, sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil, por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha, capaz de executar inúmeras funções no veículo, ou explicar o funcionamento de equipamento e sendo ativado por comando de voz, com a frase Olá BMW, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software, quando disponíveis. O novo BMW i4 já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil, na versão eDrive 40 em 10 opções de cores para carroceria, branco alpino, preto safira, branco mineral, laranja sunset, azul tanzanite, verde sanremo, cinza Brooklyn, cinza dravit, azul portimão e vermelho aventurini, além de 6 opções de acabamento interno. Em couro vernasca vermelho takora com preto, couro vernasca preto com preto, couro vernasca mocha com preto, couro vernasca preto com preto com costura azul, couro vernasca oester com preto, couro vernasca cognac com preto. A versão M50 começará a ser vendida em breve. Os preços não foram divulgados.